A minha aldeia, a minha aldeia sempre tem sido muito boa aldeia, muito boa. Mas o que passa é que antigamente estava muito mal, tínhamos que subir estas barreiras assim, porque escorregávamos, era tudo uma rocha. E no inverno se punha toda verde, se punha toda verde, aquilo escorregava, como chovia tanto, tanto, pois aquilo escorregava, até tinhas que ir assim, agarrante, por aqui, um ribeiro, havia pontes para passar a gente, e para entrar para casa havia pontes, mas lá de mal é que se vivia muito bem, muito tranquilinha, mais que agora. E agora como é que é? Bom, agora é um pouco mais, a gente está mais modernizada, tem os olhos mais abertos, e é outra coisa, mas enfim, cada um lá na sua casa, e já está. Aqui não nos vemos, aqui, agora, tu vejo alguém, puxo assim todo o dia, sem ver ninguém. E antes não, eu ia à tua casa, tu vinhas à minha, se punham às portas, a charlar, enfim, agora não, cada um está na sua casa, e já está. E deixa a noite toda. agora o 9º, venho, segue lá perguntando. Tem pressa que até nos rotos. Que é que fazer os grãos? e pratos típicos da gastronomia daqui, bom dia, agora há muitos pratos, antiguamente eram os grãos, miga e a sopa. Não havia para mais, muita sorda. E não havia mais. Maria, muita sorda. Claro, isso, e muita sorda. Sim, calma. Era o que havia, e graças temos, por menos isso. O que é que é a sorda? Pois é uma sopa que se faz com o poejo, é o que é que fazer em Portugal, e cá o coentro. Como é que a senhora prepara a sopa? Olha, preparo, pois já preparo, com bacalhau, mochaca de poejo, joalho, pimentão, todas essas coisas, faço ali uma grã assurdada, e ela é a comer, e está mais boa, que é poder apelhar hoje. Mais boa. Como são? As festas daqui. As festas daqui são muito bonitas. São muito bonitas, porque as faz o povo, e a gente que lhe ajuda, e são muito bonitas. Todo ano se trabalha? Todo ano trabalham, porque trabalham muito, e são muito bonitas. E a mais importante, qual é? Não, é só uma. Aqui é só uma. É santo. É a mais importante, só uma. O santo? É santo de santo. Ah, o santo, o santo, é a samba nita. É o dia... Sambento. Sambento. O dia 11, de junho. De julho. Sambento é Sambento. Sambento é Sambento, e Sambenito, Sambenito é Sambenito, e Sambento é Sambento. Ah, é outro. Homem, é... Oh, irmã, ia precisar para que era o mesmo. Não, não, Sambento... Sambento é um povo. Bom, Sambento é... é um nome. O patrão de São Benito é São Benito. Claro, e aqui o patrão é São Benito. São Benito, São Benito, São Benito Aba é o mesmo. São Benito, aqui é o dia de São Benito, não é São Benito nem muito menos. Mas São Benito dizemos no português São Benito. e São Benito? São Benito? São São Benito, São Benito? São Benito? São Benito, São Benito é em português. Não tem que ver uma coisa, tem que ver um homem absoluto com outro. São Benito, São Benito é São Benito. E San Benito, San Benito é San Benito. E não sei, Espanyoli... É Benito, claro, San Benito é Benito. E San Bento é San Bento. É a portuguesa, San Bento... Mas há muitos que se chamam Bento, que se chamam Bento... Benito, o vento é apellido, homem, o vento é apellido. Venha, entrevista a este, explica-me com o que é. Dígala, senhora... No, que te hagas! Dígala! Mo, se sei com o marido e não tenhas grandes fetos... Agárrate! A senhora ou a senhora que faça as perguntas que era. Venha, a que pergunta? Pregúntale a ele. Quem foi embora? Que ele é mais velho e sabe milho a portuguesa. Nós nos hablamos muito bem. O jogo, o que se fazia aqui em San Benito? O que? O jogo da criança, o que é que você fazia? Ah, como? O que se jogava antigamente? O que se jogava? Pois... Ora em português. O que é que ele diga? Porque é que houve uma época... Claro, que agarrámos a pró-guerra... Pois nunca brincámos. Não brincámos. Também não tínhamos que nos brancarem, porque a fome não nos deixava. E não era isso. É que nós pequeninos, íbamos a ir a guardar bacros, a guardar ovelhas, e nunca brincámos. Nunca brincámos. Sim, bueno... Havia... Brancávamos alguns... O bolíndri... O bolíndri... O orpeão... Comentava o orpeão, também. Como é que funcionava o jogo da arpeão? O jogo da arpeão. O jogo da arpeão. Ah, o jogo da arpeão. Pois era aventava o orpeão, e o orpeão... Orpeava muito. E logo... E logo outro... Aventava o dele... A vez com aquele... Tombava o outro. E assim era... Orpeão... E assalta... Assalta a mura. Uns punha assim... E os outros saltavam por cima dele. Mas eu branquei pouco. Eu branquei pouco. Eu branquei pouco. Eu nunca fui a escola. Nunca fui a escola. Nunca fui a escola. Nunca. Mas tinha uma escola aqui? Sim, havia escola. Aqui. A escola estava aí. Aí... 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 Aí morava o mestre. Aí morava o professor que havia aqui. Com esses tempos. E a escola era lá mais pra riva. Claro. Eu podia ir, mas eu não podia ir e... Pois aí... Agora tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar. E ao meu filho tinha sete ou... Virtual. A gente tinha mais sorte que nós, Porque nós não tivemos escola com o francisco. Claro. A Colina... Ele chegou a 17 anos... E na propriedade de comodiria. Então... Como se levou lá? Aí que... Dado a casa. Os partidos são as casas. Como é uma casa daqui? Mas agora ou antes? Antes e agora. Como eram antes as casas e agora? A diferença. As casas dentro, houve muitos pobres que moravam em uma socha que dizíamos nós que era de pavos e juncos tapados. Era uma socha feita aí. Muitas vivendas aqui na aldeia, muitas casas aqui na aldeia, tinham duas habitações só. Uma para fazer o comelho e outra para dormir. E logo lá tinha uma socha, faziam ele com pavos e com fusca que tapavam. Mas hoje já todo mundo, todo mundo mais ou menos tem uma casinha já boa. Uma casinha já boa com tudo.